O Aquarela a gente escolheu, assim, eu escolhi porque é das músicas que eu mais curti, assim, na adolescência, na infância pra adolescência, não sei ao certo a época, mas, é, e eu sempre falava assim, pô, o dia eu vou gravar essa música, cara, essa música é tão positiva, assim, tão bonita, né, e eu ainda não tinha o disco certo pra gravá-la, assim, todos os dias que eu fazia não tinha a ver, pegar uma regravação, e esse, como o disco era desacelerando, tinha a ver o assunto, assim, né, essa coisa das cores, de você colorir um mundo que tá completamente pra baixo, digamos assim, um mundo complicado que a gente tá vivendo, e eu falei, aí um dia eu tava escutando essa música, eu falei, cara, essa música é pra esse disco, e aí eu resolvi fazer um arranjo diferente, esperar pela gente, futuro está, vamos lá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo, Corro o lápis em torno da mão, e me dou uma luva, E se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva, Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, No instante imagino uma linda gaivota voar no céu, Vai voando, contornando a imensa curva, Norte e sul, vou com ela, Viajando, Havaí, Pequim ou Estampou, Pinto um barco a vela, branco navegando, É tanto céu e mar num beijo azul, Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, Rosa e granada, Vindo em volta, Colorindo com suas luzes, Apiscar, Basta imaginar, E ele está partindo, sereno e lindo, E se a gente quiser, Ele vai pousar. Com uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida, De uma América a outra consigo passar no segundo, Giro um simples compasso e no círculo eu faço o mundo, Um menino caminha e caminhando chega no muro, E ali logo em frente, a esperar pela gente, O futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar, Sem pedir licença, muda a nossa vida, E depois com vida, rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar, Vamos todos numa linda passarela, De uma aquarela que um dia enfim descolorirá, Que descolorirá. Adriana Zanotto